Apesar dos companheiros, estimadas companheiras, é impressionante a dificuldade, é impressionante até certa forma assustadora a maneira como as elites, não sei se eu deveria chamar das elites, as auto-intituladas elites deste país resistem em aceitar a inocência do presidente Lula, em aceitar a manipulação da Lava Jato e compreender o carinho, o respeito, a admiração, a confiança que o presidente Lula desperta na sociedade brasileira, no povo brasileiro. O jornal Folha de São Paulo, hoje, publicou um artigo que deveria entrar, deve entrar, ele tem que entrar para ser estudado no jornalismo. São peças que precisam ser estudadas. Por que isso? Porque o Lula já obteve 20 vitórias judiciais. Todas as acusações, todas as denúncias feitas contra o presidente Lula, ou ele já foi inocentado, ou os processos foram anulados. A Folha de São Paulo, ela tenta criar um tribunal que está acima da justiça, que está em cima de tudo. O fato do juiz Sérgio Moro ter atuado como um juiz parcial jurídico, o fato do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido que o Ministério Público, o Poder Judiciário atuavam de forma articulada, ilegal e criminosa para produzir fatos que justificassem uma perseguição ao presidente Lula, é ignorado. A justiça comprovou e ficou claramente provado que o Lula nunca recebeu nenhuma vantagem devida sobre nada. Não conseguiu ser provado nada contra o Lula. A tese do triplex, a tese do que foi tudo isso destruído. E a Folha de São Paulo, ela tenta subverter um princípio elementar, um princípio elementar do direito brasileiro e da Constituição. Porque o que que diz da Constituição? O que está escrito na Constituição Federal? O que está escrito na Constituição Federal? O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que ninguém é culpado até que se prove em sentença transitada e julgada. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Quer dizer, a Folha de São Paulo, ela tenta criar uma lógica que é o seguinte, todos são culpados e cabe às pessoas provarem que são inocentes. Gente, isso é uma subversão total, Fabinho. Isso é uma subversão total da Constituição Federal, do princípio básico do direito moderno em qualquer lugar do mundo. Adão do Calçado. Se todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é evidente que se eu tenho um processo em que eu fui inocentado, se o processo foi anulado por conta de vícios na condução desse inquérito, nesse procedimento, eu fui inocentado. Mas diante do crescimento do apoio popular, diante do crescimento do Lula nas pesquisas, diante do crescimento impressionante da popularidade, do apoio, do carinho que o povo brasileiro tem pelo Lula, o que que resta da Folha de São Paulo? Questionar a inocência do presidente. A Folha, gente, a Folha que apoiou o golpe contra a Dilma, a Folha que apoiou abertamente o golpe contra a Dilma, a Folha que ajudou a botar o Michel Temer lá, a Folha que apoiou de forma irrestrita a Lava Jato, que não fez jornalismo, que em nenhum momento questionou, que em nenhum momento sequer aceitou considerar a possibilidade de que o Moro e o Dallagnol estivessem agindo à margem da lei, agora, depois de ter sido cúmplice dessa vergonha que levou o Brasil para os braços desse genocida, a Folha quer falar para o Brasil como se ela estivesse acima do Supremo Tribunal Federal, acima do bem e do mal. Gente, chega, gente, chega de perseguição ao Lula, chega de perseguição ao PT, chega de perseguição à Dilma. Já não basta o que vocês fizeram? Já não basta o que o povo brasileiro está pagando, gente. Um país que estava crescendo, gerando emprego, criando oportunidades, um país que estava a cada dia com o maior protagonismo a nível internacional, um país que estava aí criando oportunidades e dando chances de ter uma vida mais digna, especialmente para aqueles que mais precisam, hoje mergulhado na fome, na miséria, do desemprego, do genocídio. Já não basta o que vocês fizeram? Já não basta, gente. Nós vamos ganhar essa eleição com o Lula, nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno, nós vamos mostrar para o Brasil que esse país tem jeito, nós vamos mostrar que é possível ter um governo que olhe para tudo, mas que olhe em particular para aqueles que mais precisam. Esse é o desafio que está colocado para nós. Então, companheiros e companheiras, a gente vai assistir muito isso. Vai assistir porque, para eles, é muito difícil, é muito difícil de dar o braço a torcer e reconhecer que eles foram parte constitutiva e, sem eles, talvez tudo isso que nós estamos vivendo hoje não teria acontecido sem o coluio da grande mídia, sem a covardia da grande mídia, que foi cúmplice do golpe. Foi cúmplice do golpe. Gente, me expliquem, me expliquem, qual é o critério jornalístico que pode justificar que a Globo News, que façam sabatina, entrevista com todos os candidatos a presidente da república, que tem 1%, 2%, fazem debate, fazem prévio e o candidato que lidera todas as pesquisas, o candidato que é o favorito para ganhar a eleição, esse ninguém entrevista. Não tem interesse jornalístico em ouvir o Lula, tem interesse jornalístico em ouvir quem tem 1%, quem tem 2%, mas o Lula não há interesse. A mídia não quer saber o que o Lula pensa. A Lula não quer saber as opiniões do Lula. A mídia não quer saber o que é isso, gente. Isso não é jornalismo. Isso é uma manipulação escancarada, uma tentativa, como diz o Lula, uma tentativa de fazer um Enem para arrumar um candidato. E não vão arrumar, porque o povo não é bobo. E o povo tem saudades. Da vida que tinha na época do presidente Lula, dos nossos governos, dos governos do PT. E é por isso que o Lula não para de crescer nas pesquisas, vai crescer ainda mais. Porque nós vamos ganhar essa eleição, repito para vocês, no primeiro turno. No primeiro turno. Então, lamentável, vergonhosa. Mais essa tentativa da Folha de São Paulo de manipular a opinião pública, de ignorar o que a justiça já decidiu. Lula é inocente. Lula é livre. Não foi aprovado absolutamente nada. O Lula não tem nada, nem tem nenhuma pendência com a justiça. Está pronto. Em todo sentido. Está preparado. E é o presidente que o Brasil precisa. Forte abraço. Me diga a cidade de onde você está nos acompanhando. Quero saber a cidade. Me diga a cidade de onde você está nos acompanhando. Compartilhe. Dê um like. Clique aí para nós. E me diga a cidade. A cidade de onde você me acompanha.